A Polícia Civil de Guapiaçu está investigando um caso de aborto de gêmeos. O caso foi registrado na véspera de Natal. A Calis Kizatos está ao vivo e tem mais informações. Bom dia, Carla. Oi, Andréia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 38 anos teria passado mal e o marido dela chamou a ambulância do posto de saúde de Guapiaçu. Quando a equipe de resgate chegou na casa, encontrou a mulher deitada na cama e sangrando muito. Já no posto de saúde, o homem contou que os fetos estavam no banheiro da casa, um dentro do vaso sanitário e o outro no chão. Uma equipe voltou à casa, tentou reanimá-los, mas não conseguiu. O homem e a mulher disseram à polícia que não sabiam da gravidez. A mulher foi transferida para o hospital de Rio Preto e os corpos dos fetos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, o IML. O tempo de gestação, segundo a equipe médica, era de aproximadamente 3 meses, mas a idade correta só será concluída com o exame, viu? A Secretaria de Saúde de Guapiaçu informou por meio de nota que a mãe não possuía registro de acompanhamento da gravidez na rede e que a mulher já teria tido um outro aborto, onde o feto tinha a idade gestacional também de 3 meses. O caso foi registrado como aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. E vai ser agora investigado pela polícia. André. Nossa, que história, hein, Carla? Vamos aguardar, então, né? Obrigada por enquanto.